Fala corredores, tudo bem? Voltando a fazer review de calçada depois de um tempinho. Por quê? Porque foi difícil encostar esse cara aqui. Com vocês em detalhes hoje, um tênis que... Daqui a pouco eu falo melhor sobre ele. Skechers Go Run 7 Hyper. Ou simplesmente Go Run 7. Um dos tênis mais famosos da marca. Dessa vez repaginado, remodelado. Que veio pra fazer muito barulho. Vamos ver o seguinte? Vamos ver em detalhes e daqui a pouco eu volto pra poder falar com vocês. Então, com vocês hoje, o Skechers Go Run 7. Vamos lá então. Então, em detalhes, tá até bem sujo porque eu usei muito, mas muito, o meu Skechers Go Run 7 Hyper Boost. Bem, vamos mostrar primeiro. O cabedal dele é tipo uma meinha. É um knit diferenciado. É um knit elástico, tá? Como vocês conseguem ver aqui, ó. Você consegue ver? Eu puxo, ó. Ele não machuca o pé do pé, tá? Apesar dele ser elástico, ele tem diferença. Por exemplo, aqui ele é um pouco mais rígido. Você consegue ver aí. E aqui ele é um pouco mais solto. É igual uma meia mesmo. Essa é a parte de fora. E essa é a parte de dentro, tá? É um tênis simples. Eu achei essa cor aqui bem bonita. Tem outras cores também. Já eu mostro pra vocês, tá? Os passadores, eles vêm puxando desde aqui embaixo pra dar um melhor aperto. Mas nem precisa tanto. Porque o knit dele já te encaixa bem o pé. O aperto aqui é só pra poder constar. Tanto que ele nem tem o último furo aqui, ó. Tá? É um tênis bem flexível, ó. Como vocês estão vendo aqui. É um tênis pra rodagem. Ele tem 4 milímetros de drop. Apesar dele ser um pouco alto. E eu só parei pra gravar o review agora na quarentena. Rodei mais de 250 quilômetros com ele. Você consegue ver o detalhe do seu lado? Tá gasto? Tá torto? Não, né? Pois é. Eu fiz todos os treinos longos com ele de janeiro. Alguns de fevereiro. Treinos aí de 20, 24, 26 quilômetros. Todos com esse calçado. Ainda tem a possibilidade de você tirar a palmilha. Ele fica mais leve ainda. Eu não aconselho, tá? Mas pode tirar. A palmilha dele é bem fininha. É um tênis de média 200 gramas de peso. Esse tamanho aqui é o tamanho 41. É um tênis muito leve. Ele entraria na categoria de intermediário. Não chega a ser um tênis pra performance. Mas, pra você que é canela seca, você vai mandar bem com esse tênis. Pra você que é um pouco mais pesado, assim como eu, vai mandar bem também. É um tênis que tem... Ele aguenta bem. Esse Hyperbust, que é o solado dele, a tecnologia nova da Skechers. Ele vem pra brigar de igual pra igual com as grandes marcas. O abaltecimento dele é muito bom. É muito bom. Justamente por isso. A evolução da Skechers é absurda. Eu sempre gostei da linha Ride, mas o Go Run me conquistou. Ele tem também, pra dar o último calço, esse puxo aqui atrás. Ele tem o contraforte dele, que não é algo tão absurdo. Não é uma peça plástica, assim como outros modelos. Bem confortável. O ajuste dele aqui dentro é muito bom também. O tênis é todo confortável. Todo confortável. Muito, muito, muito bom um calçado. Pra você que tá buscando tênis pra rodagem, esse é o modelo. Pra você que tá buscando tênis alternativo, esse é o modelo. Por quê? Eu fiz treinos com ele de longa, de média, de curta rodagem. Tênis, fiz com ele também treino de tiro. Todos os treinos que eu fiz, ele saiu muito bem. É espetacular. Ele na indicação, ele é uma indicação pra treinos diários, né? Tem o símbolo da esquete só aqui na lateral. Bem discreto, a cor preta. Já já eu te mostro outras cores dele também. Dá só uma olhada nas cores aí. Tem outras cores. Tem também modelo feminino. É um tênis bem versátil. Eu me arriscaria a dizer pra vocês que é um dos mais versáteis do mercado atualmente, tá? Então, recapitulando. É um tênis pra quem tem pisada neutra. Ele tem 4 milímetros de drop, peso médio do tamanho 41, que é esse aqui, em torno de 200 gramas. É um tênis bem leve e flexível. É um tênis que veio pra brigar de igual pra igual com muitos modelos aí. Ainda mais agora que o dólar deu uma disparada e ele tem um preço sugerido aí de 600 reais. O preço não é dos melhores, mas em relação aos concorrentes dele, veio pra brigar de igual pra igual. Tá aí então, de pertinho, no detalhe, o Skechers Go Run 7 Hyperbust. Muito bom calçado. Bem, pessoal, vira no detalhe aí, né? Várias cores. É um tênis muito versátil. Olha só como é que ele é flexível. Nem faz força. Ele tem aqui embaixo esses pontos de borracha, como eu já mostrei ali em detalhe. Um solado que veio pra poder brigar de igual pra igual com muitos calçados. Aguardem. Aguardem notícias dessa tecnologia aqui, Hyperbust. Beleza? Gostei demais desse tênis. Eu sempre gostei da linha Run, só que a linha Ride, que ainda não chegou a novidade pra nós aqui no Brasil. Eu testei dois modelos dele e é um tênis que eu acho que é um tênis muito versátil. Só que eu nunca tinha testado a linha Go Run, como é esse aqui. E uma grata surpresa, eu acho que ele vem pra fazer muito barulho. Muito barulho mesmo, tá? Como eu já disse, eu rodei com ele mais de 250 quilômetros. Só consegui parar pra poder gravar ele agora na quarentena, porque senão eu ia continuar treinando, porque é um tênis que ele encaixou muito bem no meu pé. Detalhe. Encaixou entre aspas. O único ponto negativo que eu tenho a falar dele é justamente no encaixe aqui atrás, ó. Não aconteceu com todo mundo. Eu conversei com vários amigos meus que fizeram review do calçado e só uma pessoa falou comigo que teve o mesmo problema. Deve ser o mesmo tipo de pé que o meu, mas que foi facilmente resolvido como? Qual é a dica que eu sempre dou pra todo mundo? Ao comprar um tênis, vai trabalhar com ele um, dois dias, porque ele vai ficar 8, 9, 10 horas no seu pé. E aí ele vai dar aquela assentada. No início, pra poder calçar, eu usava esse apoio aqui, pra poder dar o último calço, mas ele ficava um pouco aqui, ó. Machucando um pouco no calcanhar, na lateral do calcanhar. Isso foi resolvido como? Botei ele pra trabalhar dois dias, ele assentou e pronto. Não tive mais problema. Então é o único defeito que eu encontrei, o único ponto negativo pra mim, tá? Isso de repente não vai nem acontecer com você. Tanto que em alguns reviews dos amigos que fizeram, ninguém detalha esse problema, foi o meu caso. Pontos positivos? Inúmeros. Leve, bonito, confortável, macio. Ele é versátil, como eu já disse. Você tá buscando um tênis pra rodagem? Ele vai te servir. Tá buscando um tênis pra provas rápidas? Ele vai te servir. Tá buscando um tênis pra tudo? Ele vai te servir. Então, em detalhes, o Skechers Go Run 7, Hyper. Ou então só, simplesmente, Skechers Go Run 7. Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilha com os amigos, compartilha com um amigo ou amiga que tá buscando um tênis. Pra tudo. É esse modelo. Tanto feminino quanto masculino. Um tênis leve, macio, confortável, versátil. Tudo que eu já falei aqui. É o Skechers Go Run 7. Dá aquela moral pra gente, se inscreve no nosso canal, pra que a gente possa continuar fazendo vídeos, vídeos de review como esse. Tudo que é produto da linha Running, a gente mostra aqui no canal, com a pegada diferenciada. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado. Assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo. Tem vídeo toda semana, mais de um vídeo por semana. Assim você assiste quando ele sair. Acompanha também nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, nos Stories. Eu mostro tudo lá em detalhes. Eu mostro os treinos que eu tô fazendo. Mostrei várias vezes que eu tava treinando com ele. Várias pessoas me perguntaram quando ia sair o review. Finalmente saiu, tá vendo? Acompanha também os nossos treinos no Strava. Assim que a gente conseguir voltar a treinar, todos nós voltaremos em breve. Força, voltaremos em breve. Usa nossa hashtag também, ó. Programa uma quilometragem lá no Instagram, pra gente poder achar sua foto bacana que você postar. dá aquela curtida bacana, comentado. Sempre programa uma quilometragem, ó, com K. Tudo é programa uma quilometragem com K. Acha tudo muito fácil aqui na internet, beleza? Meus amigos e amigas, força. Tamo junto na quarentena. Em breve voltaremos a correr. E você, em breve, ao comprar esse calçado, vai ter o prazer de testá-lo e correr muito. E até o próximo vídeo. Valeu. E você, em breve, ao comprar esse calçado, vai ter o prazer de testá-lo, 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 vai ter o prazer de testá-lo Obrigado.